Olá, olá, amigos. E ficou para o Poder Legislativo definir se o Executivo Federal acertou ou não ao enviar o pedido de intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Para muitos, algo que já deveria ter ocorrido. Para outros, um exagero. Para alguns, se trata de uma forma política de o governo melhorar sua imagem. Dizem, inclusive, que pensando numa possível reeleição, que cá para nós é muito improvável. Há também quem pense que pode ser uma forma de o governo disfarçar a derrota que sofreria ou sofrerá para aprovar a reforma da Previdência. A guerra de narrativas é uma constante em atitudes desse tipo. Mas o fato é que tentaremos, por meio das armas, conter algo que nos carcome enquanto sociedade faz décadas. vamos descobrindo que perdemos a capacidade de viver em grupo e temos que apelar para o pior de todos os modos para nos mantermos vivos numa democracia. A força. Avança, democracia. Tenta avançar. E desse jeito é ruim demais. Avança.